Meu nome é Wilson, eu sou economiário, tenho 29 anos, moro em Brasília e eu estou aqui no Célula Social da Conceição finalizando o curso do Daim de Guarda. Eu fico muito feliz de poder estar aqui recebendo daqui para frente um litro de ayahuasca por mês, para poder usar ela em casa com toda a responsabilidade que se pede no Filho da Luz e toda a liberdade que o próprio coração pede. Eu quero convidar, sabe, você que está assistindo esse vídeo, a também poder experimentar essa liberdade, poder fazer um ritual livre de qualquer tipo de julgamento, amarra, cabreço, que um quadrinho, um dirigente do local onde você bebe ayahuasca possa te impor. Então, venha fazer o curso, vale muito a pena.